Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo a fazer uma revisão, opinião e também vou demonstrar como os produtos aplicam nos lábios. Estamos a falar dos produtos da Kylie Jenner, os mais recentes, portanto os lip kits e os lip glosses. Recentemente ela lançou estes lip kits, que é um delineador de lábios e um batom líquido mate e também lançou, passados uns tempos, os lip glosses. Primeiro vamos falar do lip kit. Eu tenho um lip kit e os lip kits trazem a si esta embalagem que eu pessoalmente gosto muito e lá dentro traz o matte liquid lipstick e o lip liner, estes são na cor candy K, diz aqui no topo e portanto toda a caixa, toda a embalagem é da cor que eu mandei vir, portanto vê-se aqui nos lábios e vê-se de lado. O que é bom porque se tivermos, se quisermos manter as caixas e tivermos vários, pela caixa conseguimos logo ver a cor que está dentro. Não é preciso estar ali ou whatever. Dentro da embalagem temos o liquid lipstick e o lip liner. O lip liner é todo preto e na pontinha, como os lápis de lábios da MAC tem a cor na ponta, este é de afiar. Portanto, apesar de ele não parecer ser de afiar, eu vou pôr um close-up para passar agora. Apesar de ele não parecer que é de afiar, é de afiar. Eu gosto de lápis de lábios que são de afiar, portanto estou super satisfeita. É muito, muito macio. O pigmento é incrível, não falha, macio e muito confortável. Entretanto também vou passar uma demo de eu a aplicar o lápis nos meus lábios. Tem pigmento, tem durabilidade e é muito, muito confortável e a cor dura, dura, dura. E portanto o lápis de lábios eu acho que está fenomenal. O batom líquido. Tem esta embalagem, é de plástico, mas não tem mal a ver. Eu pessoalmente prefiro batons que venham numa embalagem de plástico. Aliás, eu prefiro qualquer produto de maquilhagem que venha numa embalagem de plástico. Não gosto quando tem um aspecto muito barato e muito frágil que se vai partir, mas não é o caso destes. Pelo menos eu gosto, eu sei que há algumas pessoas que não gostam, mas eu gosto desta embalagem. O design é giro, tem as gotas, parece que o batom está a escorrer. O nome dela está giro, o design do nome está muito giro. Eu pessoalmente gosto muito da embalagem. É prática para andar na mala, mas tem duas falhas muito grandes. Quando tiramos a varinha, o aplicador para aplicar o batom, ele não tem um stopper. Portanto, sai literalmente de dentro do tubo para fora e não tem algo aqui na zona do gargalo a agarrar o excesso de produto, a fazer aquele poc que todos nós conhecemos. Eu acho isto uma grande, grande falha. Primeiro porque o aplicador vem cheio de produto. Vem a escorrer produto porque é porque não há algo que tira o excesso. E depois porque se virarmos a embalagem ao contrário, o produto vai cair. Não tem algo ali a travar. E acho que isto é uma grande, grande falha. Hoje em dia já todos os batons líquidos têm um stopper no gargalo. Até os da Sephora têm. Quase todas as marcas têm um stopper. E portanto, acho que isto é uma grande, grande falha. Parece-me que isto é um produto de amador, pelo menos em embalagem. E outra coisa também que eu acho que está uma falha muito grande é a embalagem fechar e não fazer um clique de segurança. Portanto, facilmente é só desenroscar e enroscar. Não há nada a proteger, não há nada a travar. E pode perfeitamente estar na mala. E como não tem nada a travar, pode-se abrir do nada. E depois é uma grande confusão. Porque isto rapidamente sai. Depois não tem o stopper e o produto pode cair. E portanto, há aqui duas coisas que estão a criar toda uma situação que pode correr muito mal. É não haver um stopper, não haver algo que tranque a embalagem. E não haver um gargalo. Mas quanto ao produto, eu acho que está fabuloso. Pelo que eu percebi, esta já é a segunda fórmula. Pelo que eu percebi, houve uma primeira fórmula de batons líquidos que era muito, muito seca. E muito não consistente. Portanto, ficava com vários bocados com muito e com pouco produto. E portanto, eu penso que ela fez uma alteração de fórmula. Tenho a certeza que esta é a alteração da fórmula. Porque a fórmula que eu tenho é fabulosa. É muito, muito líquida. O que é bom para a aplicação. A aplicação é muito precisa. Mas é fino. É um produto que quando seca, fica tão, tão fino nos lábios que não se sente. E eu estou a usar esta cor nos meus lábios. É o Candy Cake que tenho nos lábios. E eu posso mesmo dizer que é uma das fórmulas de batons líquidos mate mais finas que eu já usei. É mesmo fino. É tão líquido e tão fino, mas fixa. E eu sinto que isto fica o dia todo. Comendo ou não, fica. E não é demasiado seco. Eu, principalmente, eu sou muito, muito picuinhas quanto à secura nos lábios. Detesto ter lábios secos, gritados, com o aspecto que está tudo partido. E esta fórmula eu sinto que é elástica o suficiente para não entrar e enrugar em sítios que não deve. Fica sempre bonito, macio. E eu não sinto que tenho nada nos lábios e não fica pegajoso. Não há aquela sensação de fazer assim aos lábios e colar. Não. Eu posso fazer o que eu quiser. E eu vou pôr um close-up neste momento. A mostrar como fica no final. E dá perfeitamente para ver que fica super bonito, super opaco. E é resistente. Não transfer. Não transfer mesmo. Claro que quando comemos sai um pouco. Mas mesmo assim eu sinto que é dos mais duradores. Dos batons líquidos mais duradores que eu já usei. E, portanto, quanto a este produto, eu tenho a dizer que adoro. A embalagem, not so much. Acho que a embalagem é de principiante. E, sinceramente, eu mandaria vir mais. Aliás, se calhar mandaria vir mais um ou dois. Não muito mais. Porque ela já tem dinheiro suficiente. Mas como gostei da forma, sou capaz de mandar vir mais um ou dois. Era bem capaz de o fazer. E não são extremamente caros. Não são produtos baratos. Mas são 29 dólares pelo lip kit. Portanto, são 29 dólares pelo lápis de lábios e pelo batom líquido. Se formos a ver 29 dólares, acho que é 25 euros. Acho que nem chega. E, portanto, até nem é um mau negócio. Não é propriamente barato. Mas também não chega a ser caro. Há de ser 15, 10 euros por cada produto que está aqui dentro. Portanto, não é muito caro. E a qualidade é top. Apesar da embalagem ser bonita por fora. Com falhas por dentro. Moving on. Quanto ao lip gloss. Eu tenho um. Tenho o tom mais escuro. Ela lançou 3 tons. E eu tenho o tom mais escuro que é o Like. E o lip gloss diz Kylie. Mais uma vez tem aquele design das gotas a escorrer. E, evidentemente, diz a cor. Mostra a cor nas gotas e etc. E a cor que eu tenho é Like. Diz no topo. Lá está. É o mesmo género de design. Eu gosto deste design. Acho cheiro. O lip gloss é exatamente a mesma embalagem que o liquid lipstick. Se eu tiver um lado a lado com o outro, não há qualquer tipo de diferença. E eu acho que aí ela poderia ter feito alguma alteração. Mas é uma questão de gostos. Eu, pessoalmente, eu teria feito, por exemplo, sei lá, uma embalagem matte para o liquid lipstick. E o gloss, assim, brilhante. Mas pronto. De qualquer das maneiras, é igual. Mas lado a lado eles são exatamente iguais. Não há como distinguir. Só mesmo lindo. Este diz gloss, evidentemente. E o outro diz liquid lipstick. Antes de eu mostrar-vos o que aconteceu, eu vou desde já dizer que eu até gosto do produto. Mas eu fiquei um bocado anti quando me percebi do que é que tinha passado. Quem tem estado em cima dos acontecimentos sabe que a Kylie Jenner lançou uma primeira... uma primeira embalagem. Tal como os liquid lipsticks, houve um primeiro lançamento que não correu muito bem. Os liquid lipsticks era a fórmula. Neste caso, é a embalagem. E eu tive o azar de comprar nas primeiras vezes que ela lançou e recebi um péssimo. A cor é linda. A duração é ótima. Ele é brilhante. Tem cor e opacidade. É confortável. Não é pegajoso demais. Mas é um gloss que teria tudo para dar certo. Vamos falar um bocadinho sobre a embalagem. O mesmo problema. Não tem um stopper. Exatamente o mesmo com o outro. E não tem... uma escova, como deve ser. Eu vou mostrar isto de perto. Pelo que eu percebi, todas as pessoas que compraram das primeiras vezes receberam uma escova assim. Parece um orice cacheiro. Isto não dá para fazer... não dá para fazer nada com isto. Não dá para aplicar lipgloss nos lábios. Não dá para nada. É que isto está tão mau que voltar a pôr dentro do lipgloss é igual a saber que vou estragar ainda mais. E... quanto a isso, não há nada que ela possa fazer. Quer dizer, ah, ela, portanto, vai mandar lipglosses novos para todas as pessoas que receberam estes podres, como eu. Ela fez uma segunda embalagem com um pincel mais curto, que supostamente já não faz isto. mas é assim, eu acho que só a ideia de pincel é absurda. Porquê é que ela não fez um aplicador normal? I don't know. Isto é absurdo. Estou um bocado insatisfeita com essa situação e quanto aos dois, estou insatisfeita com a embalagem. A embalagem é bonita por fora, mas tem grandes falhas e acho que devem ser tidas em conta quando estamos a comprar. Eu gosto dos produtos, mas lá está. Temos que ter em conta o que é que estamos a pagar e o que é que estamos a receber. O produto é bom, mas há grandes falhas. É uma questão de se analisar os prós e os contras e ver se se quer ou não. E pronto, é isto o vídeo. Espero que tenham gostado. Espero que tenha sido minimamente útil e tenha ajudado um bocadinho. Se estivessem a pensar, comprar, já vos dei assim um geral, uma revisão geral de como o produto é, como fica e como... os prós e os contras, basicamente, para vocês analisarem se querem ou não comprar. Espero que tenha ajudado. não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar e até ao próximo vídeo.